Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito e de processo do trabalho para exame de ordens, concurso público, mestre em Direito. É uma satisfação muito grande estar com você para a gente conversar, para a gente comentar, para a gente montar uma estratégia para você gabaritar Direito do Trabalho no exame da OAB. Não é nada difícil. Garante na primeira fase as seis questões de Direito do Trabalho e já afirmo também, depois eu volto em outro vídeo, as cinco questões de processo de trabalho totalizando 11 pontos. É fácil, não é nada difícil. É só você ter a estratégia correta para isso e eu estou aqui nesse vídeo exatamente para te ensinar como. Então vamos caminhar, vamos bater um papo aqui bem leve, bem tranquilo, bem suave juntos. Já vou deixar para vocês também aqui de presente o QR Code. É só você mirar. Pega seu celular agora nesse momento, vai lá e mira a tela aí para você entrar direto no nosso grupo do Telegram, um grupo focado para o exame da ordem. Então você que é a OAB, primeira fase, é só entrar nesse grupo aí que tem dicas, tem notícias, tem aulas, resumos, podcast, então é um espaço muito legal. É um espaço nosso. É só mirar a telinha aí do seu celular para entrar direto no nosso grupo. Se você não conseguir, me chama no Instagram, no arroba prof.renset, me chama via direct, que eu te dou o link e coloco você direto nesse nosso grupo, tá? Nesse nosso espaço, esse canto VIP que é só nosso, para você decolar na primeira fase e aí depois sim, a gente vai conversar só sobre segunda fase, é claro, segunda fase em trabalho comigo. Eu vou e eu sei como te entregar essa carteira que eu sei que hoje é o seu maior sonho, com toda certeza. Muito bem, como eu disse para vocês, eu atuo há mais de 10 anos preparando os examinandos especificamente para o exame de ordem e eu já entreguei muitas carteiras, muitas vermelhinhas e ao final dessa jornada eu tenho certeza que eu posso entregar a sua. Basta que você de fato me permita ser o coadjuvante nessa sua história de sucesso. Muito bem, aqui em Direito do Trabalho vamos fazer um traço sobre essas temáticas. Um dos maiores temas sem sombra de dúvida e que o examinador nunca deixa de fora é o tema contrato de trabalho. E contrato de trabalho, é interessante falar isso, é um tema muito abrangente, porque contrato de trabalho acaba passeando por um contexto geral em todo o direito do trabalho. E aí quando você estuda contrato de trabalho, você estuda o contrato por prazo indeterminado, o contrato a termo, que é o contrato por prazo determinado. Agora, com a reforma trabalhista e cai muito na prova, o contrato intermitente, uma nova modalidade de contrato por prazo indeterminado. Você fala em alteração do contrato de trabalho, você fala em suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Veja, é um tema macro com vários sub-itens. Então você precisa, sem sombra de dúvida, se debruçar nessa temática envolvendo o contrato de trabalho. Então, na sequência, com o contrato de trabalho, eu recomendo que você faça um estudo detalhado, com muita cautela, no tema remuneração e salário. Esse tema começa lá no artigo 457 da CLT. Nós temos detalhes importantes sobre esse tema. Remuneração é salário, mas gorjeta. Como é que a gorjeta funciona? A gorjeta é quem dá? É o empregador? Não, é o terceiro. Em geral é cobrado na nota de serviço ou dá de forma espontânea. São temas clássicos, 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 que você precisa passear lá para garantir esses seis pontos aqui em trabalho. O tema duração do trabalho, jornada de trabalho, eu não tenho a menor dúvida que eu estou diante do tema campeão, do best aí, envolvendo o exame de ordem. Então, todos os exames foram cobrados. O tema duração do trabalho, jornada, não vai ser diferente no seu. E toma muito cuidado que esse tema de jornada, ele envolve vários sub-itens importantes, como os intervalos intra e interjornadas. Lembra que o intervalo intra-jornada é o intervalo para repouso e alimentação, a FGV cobra bastante. O intervalo interjornadas, artigo 66 da CLT, entre o final de uma jornada de trabalho e o início de uma nova jornada de trabalho, tem que ter um intervalo, um descanso de quanto tempo? 11 horas consecutivas no mínimo de intervalo. Compensação de jornada, que é aquela redistribuição das horas. E quando eu falo em compensação, nós temos a compensação mensal, a clássica. Temos o banco de horas, o banco de horas anual, artigo 59, parágrafo 2º da CLT, que já existia, e agora com o advento da reforma trabalhista, tem o 59, parágrafo 5º, que traz a compensação semestral. Então, não só tem hoje a compensação anual, tem também a compensação semestral. Tudo isso a gente detalha, a gente conversa muito nos nossos cursos teóricos. E aí você fechando a teoria com a estratégia, passo a passo, você garante a sua pontuação no exame de horda. Então, toma muito cuidado com esse tema, duração do trabalho, jornada de trabalho, que eu tenho certeza absoluta que vai ser abordado na sua prova de primeira fase. Onde é que começa, Renzete? Começa lá no artigo 58 da CLT e seguinte. Tem um tema que eu vou pedir para você mentalizar para os deuses para ser cobrado na sua prova. Por quê? Porque é um tema com conteúdo muito pequeno, fácil e o melhor, a banca gosta. Aviso prévio. Aviso prévio é um tema cobrado que você vai rezar, eu vou rezar daqui e você daí, para ser cobrado no seu exame. Repito, é um tema pequeno. Ele começa no artigo 487 e já no 491 da CLT acaba. Então, começou no 487 e no 491 acabou. E tem mais. A lei que trata da proporcionalidade do aviso prévio, a lei 12.506 de 2011, é uma lei que tem praticamente só um artigo, porque o artigo 2º publica essa lei. Então, é um tema que eu vou rezar muito para ser cobrado, porque é fácil, com poucas regras. Se cair, vai cair a literalidade. Eu não vejo questões de exame de ordem tratando de pegadinhas. A gente vai ter um quadro de pegadinhas aqui no meu canal do YouTube. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, é a hora. E aciona o seu alerta para você receber sempre aqui nos nossos vídeos. Então, e dá um likezinho, né gente? Está gostando? Curte aí, dá um likezinho para a gente ir no final. Então, nota, é um tema que não tem pegadinha, tema curto e que vai ser cobrado e que você precisa, de fato, dar uma passeada por ele. Estabilidade ou garantia provisória no emprego? E aí? Estabilidade ou garantia provisória no emprego? Nós sabemos que no Brasil é direito potestativo do empregador. O que é um direito potestativo, Renzete? É quando outra parte não pode recusar, tá? Basicamente, no popular é isso. No Brasil, é direito potestativo do empregador. Dispensar os empregados de forma imotivada. Eu posso dispensar o empregado porque ele só trabalha com camisa amarela e eu não gosto? Posso. Eu não vou contar isso para ele, né? Vou falar aquela velha frase. Olha, aqui a empresa é muito pequena para você. Você tem que dar saltos maiores na sua carreira, né? Aquele papinho. Estamos numa crise. Mas eu estou mandando embora porque eu não gosto que só usa camisa amarela. Um exemplo, tá gente? Então, é possível isso no Brasil. É, a dispensa imotivada é a possibilidade de que eu pague tudo. Só que existem alguns empregados que no curso do contrato de trabalho, eles vão ter uma bolha protetora, vão ter uma capa protetora. Porque eles vão ter que enfrentar o empregador em busca de melhores condições de trabalho, de remunerações para a sua categoria em geral. E eles vão precisar ter essa capa protetiva. Então, esse é o tema importantíssimo que a FGV gosta muito, que são as estabilidades ou garantias provisórias no emprego. E aí você sempre tem que sacar aqui o que é o detalhe. Qual é o termo inicial dessa estabilidade e qual é o termo final? O dirigente sindical, o cipeiro, a empregada gestante, campeã, campeã nas provas, o assistente de trabalho, enfim. São as estabilidades principais aqui que a FGV gosta de cobrar e cobra muito, 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 muito. Então, um tema aqui interessante, um tema que envolve bastante jurisprudência também, que eu já comento depois com vocês. Um outro tópico é a segurança e medicina do trabalho. E aí, quando a FGV cobra no exame de ordem, segurança e medicina do trabalho, ela se debruça muito nas hipóteses de insalubridade e de periculosidade. Então, o que é insalubridade? Insalubridade é quando o empregado lida com agentes nocivos acima dos limites de tolerância. E para que a insalubridade seja marcada, caracterizada, tem que ter o laudo pericial, que ficará a cargo do médico ou engenheiro do trabalho, e a lei não faz uma distinção, já aviso. E também verificar se aquela atividade está inserida, enquadrada como insalubre, pela autoridade competente. Antes, o Ministério do Trabalho, hoje, isso fica a cargo do Ministério da Economia. Então, as atividades insalubres, previsão no artigo 189 da CLT, contato com agentes nocivos acima dos limites de tolerância. E aí, a clássica, né? Se o empregado lida com agentes nocivos, ele fará jus a um adicional de insalubridade, que será de 40% para grau máximo, 20% para grau médio e 10% para grau mínimo. Isso do salário mínimo, do salário mínimo. Aceita, não rejeita. É isso. Leva para a sua prova, embora você pense, é a súmula vinculante número 4. Não pensa nisso agora. Não vá queimar seu HD com o que é desnecessário. Adicional de insalubridade, 40%, 20% ou 10% do salário mínimo. Isso pode ser cobrado tanto no tema remuneração e salário, mas aqui em separado, quando ele aborda a segurança e medicina do trabalho. Cuidado com a periculosidade. Periculosidade está especificada no artigo 193 da CLT para aquele empregado. A gente acaba fazendo uma revisão, né? Esse é o bom desses bate-papos aqui. Para aquele empregado que lida com explosivos, inflamáveis, energia elétrica, alta tensão, segurança pessoal, segurança patrimonial, motocicleta, que é o motoboy, o mototaxista, e também radiação ionizante ou substâncias radioativas, de acordo com a orientação do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então, nós temos lá as atividades enquadradas como perigosas na própria CLT, no artigo 193, e também na jurisprudência do nosso TST. E aí, se o empregado lida com agente perigoso, ele fará jus a um adicional de periculosidade de 30%. Aqui é um índice só para você gravar. 30% sobre o quê, Renzete? Sobre o salário base, sobre o salário básico, sobre o salário contratual sem as demais parcelas. Então, cuidado com isso, que isso cai, isso cai, porque isso é a decorebinha que você tem que ter para a primeira fase. Um tema também de grande incidência pela FGV é o tema de férias. E férias acaba sendo um sub-item dos intervalos, do descanso, do duração do trabalho, da jornada, acaba sendo um sub-item, mas é uma leitura que vale a pena. Começa no artigo 129 da CLT e seguintes. Então, as perguntas de férias vão ficar muito restritas à lei. E aqui no tema de férias, a reforma trabalhista colocou a mão ali em muitas situações. Então, vale a pena você dar uma analisada com calma. Tratamos no detalhe, nos nossos cursos teóricos também, o tema de férias. Direito coletivo. Direito coletivo foi a essência da reforma trabalhista. Nós conhecemos o famoso, popular artigo 611-A da CLT, que diz lá onde o negociado pode prevalecer sobre o legislado. Quando eu falo negociado, eu falo em acordo coletivo de trabalho, em convenção coletiva de trabalho, em quais situações vai prevalecer sobre a lei. E o artigo 611-A da CLT, que é um artigo boca de prova, é aquele artigo junto com 611-B, que vai ficar na cômoda da sua cabeceira de cama, para você sempre dar uma lidinha nele, porque ele vai cair. O 611-A apresenta 15 situações onde o negociado pode prevalecer sobre o legislado. Ao passo, ao inverso, o 611-B também da CLT apresenta situações onde o negociado não pode prevalecer sobre o legislado, onde não pode ter supressão, onde não pode ter redução de direitos. Então, repito, tanto o 611-A como o 611-B são os artigos boca de prova. Boca de prova. Boca de prova é o artigo que você vai ler até o final. Chegou na hora da prova, do exame de ordem, vai sentar no meio fio na rua e vai pegar esses artigos que eu vou assinar, sempre sinalizando para vocês o que é um artigo boca de prova. Temos outros temas também, com uma grande incidência no exame de ordem, mas que não cobram uma grande incidência, mas você tem que ver mais um detalhe, mais letrinha seca da lei. O primeiro é o tema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Eu recomendo que você destrinche a Lei 8.036-90, que é a lei do fundo, em especial o artigo 20, que traz as hipóteses em que o FGTS pode ser levantado. Então, as hipóteses do levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço estão lá no artigo 20 da Lei 8.036-90. Um outro tema também, uma relação empregatícia especial que a Fundação Getúlio Vargas pode cobrar na sua prova, envolve empregado doméstico. E aí, quando eu falo em empregado doméstico, você tem que conhecer o artigo 7º, no parágrafo único da Constituição Federal, que, alterado pela Emenda Constitucional nº 72 de 2013, assegurou em quase a totalidade os direitos do artigo 7º, que no caput diz para os empregados urbanos e rurais, e só no parágrafo único destina alguns desses direitos, hoje quase na sua totalidade, também para a figura do empregado doméstico. Só a nível de exemplo, empregado doméstico não tinha jornada de trabalho limitada, agora, desde 2013, ele tem essa jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas o que é muito específico, você tem que passar com calma, com cautela, a gente tem uma aula só sobre isso nos nossos cursos, é em relação à Lei Complementar nº 150 de 2015, o grande estatuto do empregado doméstico, tem que ser revisado com detalhe. Uma breve leitura da lei garante um ponto precioso numa questão que traga esse tema. Bom, sendo exame de ordem, eu não descartaria a leitura cautelosa da Lei de Estágio, a Lei de Estágio, a Lei nº 11.788, de 2008. Então, nada também, gente, que precise avançar uma leitura para que você consiga resolver qualquer questão que ele envolva lá a Lei do Estágio. nunca tem pegadinha, é sempre o clássico mesmo. Aproveitando que eu falei do artigo 7, um parágrafo único do empregado doméstico, eu sugiro que você faça uma leitura do artigo 7º da CLT. O artigo 7º tem 30 e tantos incisos, ele faz um passeio por todo o direito do trabalho. Ele diz no seu caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Então, não é um artigo taxativo, ele é meramente exemplificativo, mas acredito que uma leitura bem detalhada também possa ajudar você no desenvolver de todo o direito do trabalho agora na sua preparação. O tema empregador, sujeitos do contrato de trabalho, e aí eu faço um recorte muito importante para o tema do empregador. Quando você vai estudar empregador, você precisa estudar três pontos centrais. O primeiro, o grupo econômico, isso não dá para passar, tem que passar por isso. O segundo, a sucessão empresarial ou de empresários. E o terceiro ponto, os poderes do empregador. Quando você fala em grupo econômico, a gente tem que lembrar do que sempre existiu, mas ainda cai na prova, que é o grupo econômico vertical ou por subordinação, que é aquela estrutura piramidal, onde você tem uma empresa mãe que controla as demais empresas do grupo. Então, uma empresa mãe controla as demais. Esse grupo econômico, repito, vertical ou por subordinação. Mas agora, com o advento da reforma trabalhista, o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, ele foi alterado. E ele trouxe uma inclusão do grupo econômico por horizontal ou por coordenação. Nesse grupo horizontal ou por coordenação, você não tem a forma piramidal, você não tem uma empresa mãe controlando as demais, você tem empresas integradas. E não importa se é um grupo econômico horizontal, vertical, ou se é um grupo econômico horizontal ou por coordenação, o que cai na sua prova é em razão à responsabilidade, que ela é solidária. Isso quer dizer que todas as empresas que representam um grupo econômico respondem de forma solidária pelos créditos trabalhistas. Vale lembrar, vale recordar, responsabilidade solidária é aquela que não há ordem de preferência. Como eu disse, grupo econômico tem que passar por ele, e hoje, com um recorte também interessante do parágrafo 3º, incluído pela reforma trabalhista, que diz que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Não é só você falar que o João é sócio de diversas empresas. Não, não é a mera identidade de sócios, por si só, que vai marcar, que vai caracterizar o grupo econômico. É necessário o interesse integrado dessas empresas, a comunhão de interesses. Isso é muito importante para marcar esse grupo econômico. Tudo bem? Então você acabaria com os investidores no país. O tema sucessão empresarial, sócio retirante, sucessão empresarial ou de empresários, é lembrado o artigo 10, combinado com o artigo 448 da CLT. Você tem que lembrar que se há uma sucessão da empresa, então entra um novo empregador, os direitos permanecem os mesmos. E esse novo empregador, que é o sucessor, ele vai responder por tudo, pelo passado, pelo presente, pelo futuro. Responde por tudo. Já era um entendimento de uma orientação da OJ 261 da SDI 1 do TST, agora estampado no artigo 448A da CLT, pós-reforma trabalhista. Então o sucedido, via de regra, ele não responde por mais nada, acabou com a sucessão. Só o sucessor será responsabilizado. Agora atente-se, o sucedido só será responsabilizado se ficar comprovada a fraude na sucessão. O legislador reformista ficou muito baseado nesse tópico de fraude na sucessão para marcar a responsabilidade também do sucedido. Atentem-se ao sócio retirante. Renzete é muita coisa. Sim, mas está estruturando. Então você consegue acertar as questões. O sócio retirante, ele pode ser responsabilizado? Ele até pode. Você tem que ver algumas situações, aí pode virar pegadinha na hora da prova. O sócio retirante, artigo 10A da CLT, ele responde de forma subsidiária, de forma secundária. Se a reclamação trabalhista for ajuizada, até dois anos, até, atentem-se, dois anos contados da verbação na sua saída da sociedade. Nesse caso, se a ação for ajuizada, quem vai responder primeiro? A empresa. A empresa responde. Se a empresa não tiver bens, será feita, com certeza, a desconsideração da pessoa jurídica e aí vamos em cima dos bens dos sócios atuais. E aí sim, empresa, nada. Sócio, nada. E só aí vai chegar no sócio retirante. Mas tem que ver o prazo desses dois anos aí. Tudo bem? Tranquilo? Agora, o retirante só responde de forma solidária se, mais uma vez, ficar comprovada a fraude. Um tema muito importante que vocês precisam passar, até nesses tempos de pandemia, a gente falou muito, é em relação ao teletrabalho. Então, acho que é um tópico, é um tema que está muito em voga, que pode ser cobrado aí. Então, teletrabalho, trabalho à distância, é um tópico importante. E no teletrabalho, pensando bem na Fundação Getúlio Vargas, eu já chamo sua atenção em relação ao artigo 62, inciso 3 da CLT, que diz lá, claramente, que o empregado que labora em regime de teletrabalho não está inserido no capítulo destinado à duração do trabalho. Ou seja, esse empregado nunca terá direito às horas extras. Ele não tem limitação de jornada. Então, esse eu acho que é um ponto importante nessas situações, nesses dias de hoje, pode vir a ser cobrado na sua prova. Trabalho do menor, o trabalho do adolescente, para quem prefere. Esse também é um tema que tem uma incidência muito grande nas provas. Então, já teve mais, agora não tanto, mas é uma leitura tranquila. O trabalho do menor acho importante. Principalmente saber que eu posso ser empregado, de acordo com a Constituição Federal, a partir dos 16 anos de idade. Eu só não posso, com 16, 17 anos, trabalhar em horário noturno, atividade insalubre ou perigosa. Mas posso ser empregado a partir dos 16 anos de idade. Salvo na condição de aprendiz, o que pode acontecer a partir dos 14 anos de idade. Tá bom? O trabalho da mulher também é um ponto que você tem que dar uma revisada. principalmente as hipóteses de licença maternidade, as hipóteses da estabilidade da gestante, que você vê no tema da estabilidade, mas ele faz um reforço aqui. Então, é tópico também que de vez em quando a banca coloca lá para a gente. Bom, todos esses temas, todos, sem nenhuma exceção, eles já foram gravados, disponibilizados. E eu trato no meu curso, Começando do Zero, Direito do Trabalho, pela plataforma do Aprenda. O Começando do Zero, Direito do Trabalho, ele é um curso voltado tanto para concurso público, para o exame de ordem. Então, eu faço ponto a ponto, apanhado de todos os pontos, de todos os tópicos. Então, você é meu convidado para já conhecer esse trabalho. É o Começando do Zero, 2020, Direito do Trabalho. É um curso totalmente atualizado, que você tem acesso lá pela plataforma Aprenda. Aprenda. Então, basta digitar aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. E já está lá. Acabei de lançar, gravando essa aula, um super desconto para vocês nesse curso, Começando do Zero, Direito do Trabalho. Se eu fosse, você corria lá, porque vale muito a pena. Muito bem. Então, essas foram as impressões, as minhas dicas iniciais, para você assegurar os seis pontos em Direito do Trabalho na primeira fase, e já caminhar depois, só pensar em segunda fase. É pensamento positivo. Eu assumo como ser um compromisso de você fechar, gabaritar trabalho na primeira fase, desde que você faça o dever de casa, que são as nossas aulas, nosso curso, as questões. E eu já posso afirmar que eu te espero agora na segunda fase. Segunda fase, é claro, segunda fase em trabalho. Isso aqui é só o começo. Eu te espero do outro lado. Sempre avante e nunca, nunca se esqueça do nosso lema. Temos um lema? Sim, temos um lema. Trabalho não dá trabalho. Tchau!